Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nesse domingo que celebramos Jesus, o bom pastor, a liturgia da palavra nos mostra a atitude dele para com as ovelhas que somos nós e principalmente a nossa atitude como ovelhas para que Jesus consiga nos salvar a todo momento. Para que Jesus consiga nos levar as boas pastagens para as águas repousantes. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. São Gregório Magno, ele diz que essa frase conheço as minhas ovelhas é como se como se Jesus mas é o que Jesus fala ao falar eu conheço as minhas ovelhas ele fala eu amo as minhas ovelhas. Eu tenho um amor pelas minhas ovelhas. E minhas ovelhas me conhecem elas correspondem ao amor daquele que ama. Elas correspondem ao amor daquele que ama. Deus nos ama. e ele espera de nós uma correspondência a esse amor. O chamado de Deus de amor para nós ele requer uma resposta também de amor. Não existe somente o chamado de Deus se não existe a nossa correspondência não tem como haver a salvação que Jesus nos destina ele nos salvou ele nos redimiu mas se não há uma abertura nossa essa correspondência de amor a salvação que ele nos traz a todo momento não gera frutos. Então é preciso essa correspondência de amor ele conhece as ovelhas e elas o conhecem. Deus nos ama e nós devemos amar o Senhor. É uma correspondência de amor. A nossa primeira atitude então precisamos crescer no amor para com o Senhor. O amor que o Senhor nos destina todo momento precisa ter correspondência. todos os dias esse amor que o Senhor nos destinou nesse domingo dia do Senhor de te dar mais um dia de vida de te dar mais o sopro da vida e te dar mais uma oportunidade nos dar mais uma oportunidade para sermos salvos salvos precisa de correspondência. Ele nos trouxe aqui ele nos atraiu até aqui ele nos seduziu até aqui é preciso a correspondência de amor João afirma quem diz eu conheço a Deus mas não guardo seus mandamentos é mentiroso lá na primeira carta de São João fala isso se eu digo que conheço a Deus e mais ainda se eu digo que amo a Deus mas eu não amo os seus mandamentos eu sou mentiroso só que para esse amor ser verdadeiro da nossa parte essa nossa correspondência de amor para com Deus nós precisamos de mais duas atitudes mais duas atitudes para que realmente nós possamos amar verdadeiramente a primeira escutar a voz do pastor escutar a voz do pastor saber diferenciar a voz do Senhor nos diversos momentos da nossa vida nas diversas circunstâncias da nossa vida no dia a dia saber diferenciar a voz do Senhor que nos chama a voz de amor do Senhor que nos conduz das inúmeras vozes que estão ao nosso redor cada vez mais a humanidade ela está imersa no barulho parece que nós não conseguimos mais silenciar não conseguimos mais escutar a voz do Senhor porque é muito barulho e não digo somente o barulho externo mas interno também na nossa alma a nossa mente a todo momento está cheia de pensamentos e pensamentos dos mais diversos sentimentos que brotam a todo momento porque nós estamos circundados de tantas coisas e o barulho externo como eu falo TV celular internet os barulhos externos a todo momento precisamos conhecê-lo bem para segui-lo e para conhecer bem precisamos ser íntimos dele conhecer a sua voz saber diferenciar saber o tom da voz do Senhor claro que ninguém aqui vai saber qual é o tom da voz do Senhor como eu estou falando para vocês ninguém viu a Deus aqui o Senhor Jesus ninguém viu Jesus ninguém sabe qual é o tom da voz de Jesus a tonalidade mas um dia nós conheceremos essa voz mas por não conhecer essa voz como os apóstolos conheceram os discípulos nós precisamos ser cada vez mais íntimos dele e aí saber qual é a voz dele escutar para segui-lo várias atitudes amar o Senhor corresponder a esse amor mas para amar o Senhor nós precisamos ser íntimos saber escutar a voz do Senhor para segui-lo nós só conseguiremos seguir o Senhor seguir os seus ensinamentos seguir os seus caminhos saber qual é o caminho para as verdes pastagens e as águas repousantes se escutarmos bem para isso é preciso uma vida de oração cristão sem oração é presa fácil para os salteadores para os lobos ferozes para o inimigo que tenta devorar as ovelhas é preciso uma vida de oração constante e perseverante constante e perseverante estudar orar com a palavra de Deus para conhecer a voz do Senhor nós precisamos conhecer a sua palavra a sua voz seja pelos profetas que que ali anunciaram que o Cristo viria seja pelo Evangelho que é o Cristo encarnado ali a vida dele que foi escrita pelo Espírito Santo pela força expiração do Espírito Santo as cartas de Paulo e assim os demais livros das Sagradas Escrituras precisamos amar as Sagradas Escrituras amá-la estudá-la orar com a palavra de Deus e também viver os sacramentos eucaristia confissão para que nós possamos assim perceber a voz do Senhor para sabermos quando ele nos chama para saber quando ele indica o caminho a seguir saber quando ele está nos alertando não vai por esse caminho não vai por aí na primeira leitura nos mostra Pedro já cheio do Espírito Santo pregando a palavra de Deus esse é o segredo para escutar bem a voz do Senhor e escutando bem saber segui-lo e amá-lo o segredo é ser cheio do Espírito Santo ser pleno do Espírito Santo Pedro mudou de atitude depois que o Espírito Santo desceu sobre eles em Pentecostes para amar o Senhor bem para escutar a sua voz saber distinguir a sua voz das diversas vozes e assim segui-lo nós precisamos da força do Espírito Santo nós estamos nos aproximando já de Pentecostes a festa de Pentecostes e a liturgia ela já começa a mostrar aquilo que nós vamos viver já mostra um Pedro cheio do Espírito preste atenção porque sempre quando nós estamos diante de tentações estamos diante das das realidades que nos levam ao pecado é o Espírito Santo que vai nos alertar sempre e o Espírito Santo sempre vai alertar a nossa consciência moral quando nós estamos prestes a cair em um pecado quando nós estamos já dentro da tentação ou estamos prestes a cair nela da mesma forma o Espírito quer nos tirar nos tirar quando nós estamos adentrando no perigo o Salmo hoje é de Davi Davi ali falando do bom pastor Davi antes de ser chamado a ser rei ele era pastor de ovelhas e lembra daquele episódio Davi e Golias ele venceu Golias o gigante Golias com uma funda um objeto que era usado pelos pastores e o que era a utilidade daquela funda que colocava pedra e jogava o pastor quando uma das ovelhas vai se desgarrando das outras ovelhas o pastor pega a funda coloca a pedra e joga perto da ovelha que está desgarrando e ela se assusta e aí ele joga outra próximo e joga outra do outro lado e vai cercando para que ela volte é um artifício do pastor ali um primeiro artifício para trazer a ovelha de volta vai jogando a ovelha é assustada quando joga ela vai e ele vai direcionando ela de volta Deus faz isso conosco a todo momento nós nos desgarramos a todo momento todo pecado que nós cometemos é um desgarrácido redio e quando nós vamos nos desgarrando o Senhor vai sempre fazendo isso vai nos cercando com a sua voz vai nos cercando com a sua graça vai nos cercando com a força do seu santo espírito vai colocando pessoas para nos trazer de volta como o pastor vai jogando as pedras com a funda e eu lembro de outro instrumento do pastor que é o cajado o cajado do pastor para que serve o cajado tem uma curva se nós lembrarmos o bispo sempre quando ele celebra ele está com o báculo que é o cajado do pastor ele tem uma curva ali serve primeiro quando a ovelha quer se desgarrar ele coloca no pescoço da ovelha e puxa vem a ovelha se ela está num precipício ali ela foi querendo comida ali buscando a relva e caiu num precipício ele tenta puxar ela com o cajado mas tem outra utilidade do cajado que é quando a ovelha insiste em desgarrar-se o pastor traz e volta essa mesma ovelha se desgarra novamente e continuamente vai se desgarrando sendo a ovelha perdida o pastor o pastor vai atrás dela pega o cajado e quebra as patas da ovelha com o cajado quebra as patas e ali quando ele quebra as patas da ovelha ele coloca no ombro e cuida dela ela não vai desgarrar mais e ali a ovelha vai escutando a voz do pastor ali essa ovelha que todo momento estava desgarrando e ali próximo do pastor vai escutando a sua voz e aí ele vai tratar das patas que foram quebradas e durante um tempo ela vai estar ali do lado do pastor ouvindo a sua voz reconhecendo a sua voz para que não fuja mais muitas vezes Deus vai fazer isso Deus não é castigador jamais mas ele como pai ele corrige de diversas de diversas formas a ovelha que insiste em desgarrar-se a ovelha que insiste em ser perdida em ficar perdida a todo momento ele vai nos corrigir de alguma forma o quebrar as patas da ovelha pode ser de diversas formas que o Senhor nos corrige para nos trazer de volta e lembre-se o corrigir de Deus é um amor é por amor é para nos salvar e por fim eu lembro aqui falando de pastor do Cristo que é pastor os padres que são pastores mas também lembro aqui dos pais os pais são pastores das suas ovelhas dos filhos e da mesma forma que esses exemplos do Cristo bom pastor vocês devem pastorear as suas ovelhas que são os seus filhos devem se assemelhar ao Cristo bom pastor guiar os seus filhos na educação cristã como vocês prometeram lá no dia do batismo de suas crianças queriam educá-las na fé da igreja com palavras e com o exemplo e lembre-se que educar na fé da igreja é não conforme as suas ideias próprias nem como as ideias as muitas ideias que permeiam aí o mundo é conforme a igreja nos ensina a revelação que a igreja nos trouxe o que o Cristo nos ensinou levem as suas ovelhas ao bom pastor você pai você mãe como bons pastores indiquem o caminho do bom pastor que é o Cristo por vezes vocês vão precisar corrigir os seus filhos é o pegar o cajado muitas vezes puxar jogar a pedra ao redor para cercar para trazer de volta mas muitas vezes vocês vão ter que corrigir um pouco mais forte né não que vai pegar um cajado aí e quebrar as pernas dos seus filhos não jamais isso mas de forma alegórica corrigir o pai e a mãe sabem o momento certo de corrigir de trazer de volta com amor sempre lembrar que o amor é necessário Deus nos destina o amor e quando ele nos corrige ele nos corrige com amor da mesma forma guiem os seus filhos como o Cristo guia as suas ovelhas feche os seus olhos quero pedir ao Senhor essa graça para todos nós Senhor Jesus Tu que és o pastor que nos conduz e sabemos que não nos falta coisa alguma como Davi fala no Salmo que Tu nos leva aos prados e campinas verdejantes para descansarmos em Teus braços leva-nos nesse domingo que nós lembramos de Tu ó Senhor como bom pastor coloca-nos nos Teus braços encaminha a verdes prados reforça as nossas forças restaura as nossas forças nos guia Senhor no caminho mais seguro faz com que nós possamos compreender qual é a Tua voz em meio a diversas vozes que nós escutamos a todo momento aos barulhos do dia a dia aos barulhos interiores quando nós passarmos no vale das sombras da morte como Davi fala no Salmo Senhor não nos deixa temer não deixa o medo nos abater fica conosco com o cajado com o bastão e seja a nossa segurança Senhor nos livra do inimigo nos livra das tentações do inimigo nos livra das tentações que o mundo nos oferece queremos habitar em Tua casa Senhor a todo momento nos Teus átrios e habitar a Tua morada infinita um dia na eternidade no céu eu Te peço Senhor cuida das Tuas ovelhas cuida dessas que aqui estão nesse santuário mas também aonde o sistema canção nova alcança traz de volta aquelas que estão perdidas que estão desgarradas afasta todos os lobos ferozes principalmente Satanás não deixa que ele nos pegue nas Suas artimanhas e também afasta todos os lobos ferozes mercenários que estão ao nosso redor os maus pastores os falsos profetas guia-nos conforme a Tua vontade Senhor ensina-nos a reconhecer a Sua voz para assim Te amarmos acima de todas as coisas para colocarmos a Ti como centro de todas as coisas centro da nossa vida sejas o Senhor seja o nosso bom pastor Senhor a Ti entregamos a nossa vida a Ti entregamos a nossa família tudo o que temos tudo o que somos porque queremos seguir somente a Ti Senhor louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe